A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O Senhor, eu não me adoro, eu não me adoro. Ele concluiu, At last, I now can claim you as my own dear love. The princess was amazed. In spite of her dominion over a vast kingdom, she felt no power could be stronger than cherishing another. O Senhor, eu não me adoro, eu não me adoro. O Senhor, eu não me adoro. Amém. 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 Amém.